Lá no início, quando eu comecei a estudar investimentos, eu estudava, 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 mais de um ano, mais de um ano. Eu gastei mais ou menos 15 mil reais em cursos, em alguns meses ali fiz todos, refiz aqueles cursos, fiz mais outros, até que chegou o ponto em que eu decidi, vou investir por conta própria. Agora eu sei, agora estou preparado. Só que qual era o meu problema naquela época? Naquela época, o meu maior problema é que eu estudava investimentos. Esse era o meu maior problema, eu estudava investimentos. Sabe por quê? Porque eu estava sempre estudando, eu estava sempre consumindo conteúdo de várias pessoas diferentes. Só que várias pessoas diferentes têm vários métodos diferentes. E isso eu não enxergava. E no momento em que eu perdi quase 2 mil reais em menos de dois meses, assim, eu olhei alguma coisa errada. E naquele momento eu pensei, meu Deus, isso não é para mim, o que eu estou fazendo? Eu estou ficando louco, eu já gastei 15 mil reais em cursos, eu já dediquei tempo, e eu ainda estou perdendo dinheiro, eu estou estudando e eu ainda estou perdendo dinheiro. Nossa, eu vou desistir desse negócio, esse negócio não é para mim. Um tempo depois, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que veio um gatilho e eu estava decidido em mudar a situação da minha vida, uma vez por todas, porque eu não nasci em família rica, então eu tive que construir isso com o tempo. Mas eu estava desistindo, eu vi que na verdade eu estava me acovardando, eu estava com medo. Eu não estava com medo de, poxa, investir e perder o meu dinheiro, porque eu já tinha perdido. Então, o que você precisa para investir? Não precisa saber sobre investimentos. Você não precisa estudar investimentos, você precisa ter um método claro de investimentos. Quando você tem um método claro de investimentos, você consegue investir e ter resultado. No momento em que você não tem um método, você tem dúvidas. Então, como que eu venço esse medo? Tendo um método claro. Você precisa ter um método claro e confiar nele. Seguir esse método. Seguir, quando você segue o método, você sabe o que tem que ser feito.